E aí pessoal, beleza? Hunters alfanária! Bora falar da grande DLC, grande atualização do GTA Online! Bora lá então pessoal! Exatamente! Pessoal, eu tô até com palpitação no coração! Eu tô com ansiedade, acho que deve ser crise de ansiedade. Sei lá, eu tô muito tenso pessoal, porque nós estamos apenas algumas horas para começar a nossa live. Hoje a gente vai ter a live às 3 da tarde, 3 e 15 da tarde, depois teremos uma live às 4 e meia da manhã do dia 20. E eu tô assim ó, eu acho que eu nunca demorei tanto para produzir um vídeo como hoje pessoal, de tanta ansiedade que eu tô. E vocês, como é que vocês estão aí? Tão tenso, tão nervoso, como é que vocês estão? Comenta aí para mim por favor. E eu quero aproveitar logo no início aqui desse vídeo, pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber indicações dos nossos vídeos. E não perder nenhum! Pessoal, mas não é só eu que estou tão ansioso assim, a Rockstar também está. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo algumas coisas importantes, que eu já até comentei em lives, mas é importante a gente deixar registrado aqui nesse vídeo, o que vai chegar amanhã, as coisas mais interessantes, ok? Mas certamente teremos novidades. Uma das coisas que está me deixando meio maluco é em relação a Rockstar não ter falado nada ainda sobre novas garagens. Então isso aqui eu estou ficando muito tenso, porque vão chegar 17 veículos novos e eu não tenho absolutamente nenhuma vaga disponível nas minhas garagens. Então ela precisa fazer o que ela fez no ano passado, que foi aumentar a possibilidade de a gente comprar mais garagens. Então se você for comprar, aproveitando até que está com desconto, eu espero que, infelizmente, esses descontos vão sair hoje. Eu vou mostrar para vocês também, fazer um resumo do que vai sair hoje. Mas se você for comprar garagem, elas estão com desconto, as garagens comuns. Então se você tem espaço ainda para comprar, faz isso agora. Já compra a garagem comum de 10 vagas no mínimo, compra duas aí, para que você possa colocar os seus novos veículos. Se você tem espaço, se você não tem como eu, se você clicar aqui, por exemplo, para comprar uma garagem, vai ter essa opção aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços para propriedades. Então espero que a Rockstar aumente esse espaço aqui, no mínimo, para mais duas, completando aqui 10 espaços, mais duas garagens no mínimo. Ou então libere espaço aqui dentro para que a gente possa comprar garagem. Isso a Rockstar não falou absolutamente nada, mas amanhã na live a gente vai descobrir logo cedo, logo que chegar a DLC. Lembrando que a live, 4 e meia da manhã, começa esse horário aqui, 4 e meia da manhã, apesar de eu ter publicado já um horário oficial. Quer dizer, não é horário oficial ter publicado, eu vou mostrar para vocês aí, no mundo, o horário da atualização. Esse horário que eu estou mostrando para vocês aí na tela, é um horário base às DLCs anteriores. Então não é um horário oficial. A Rockstar é meio maluca, ela pode colocar antes, pode colocar depois. Por isso que nós vamos começar a live, 4 e meia da manhã, horário de Brasília, Brasil. Mas assim que chegar a DLC, eu já vou fazer essa compra, tentar comprar garagem para ver se isso aqui já foi resolvido. Fechou? Se a gente já tem espaços novos aqui. Se não tem, vamos verificar na própria DLC se chegou espaço para comprar dentro do Car Meeting, do evento de carros. Beleza? Bom, mas o que termina hoje, que você precisa ficar atento, é o seguinte. A Rockstar colocou na semana passada, aliás, duas semanas atrás, as novas sobrevivências. Elas estão dando duplo dinheiro, dupla RP, isso acaba hoje. Então não perca essa oportunidade, principalmente se você for iniciante e estiver começando agora e não tiver nada. Vale a pena você juntar pelo menos 50 mil aí para conseguir participar da nova DLC. Se você não tiver dinheiro e está começando agora e não tiver absolutamente nada. Também está dando triplo dinheiro, triplo RP nos serviços do modo livre. Ó, reparem que eu estou nessa localização aqui, tem uma placa lá no fundo, né? Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue descobrir o que tem nessa placa. Vou ampliar na tela para vocês aí. Olha, pessoal, lá naquela placa tem uma pichação. Interessante que naquela pichação, parece que é a pichação que tem na parte de trás do galpão. Vamos dar uma olhadinha? Olha, pessoal, é uma pichação interessante, parece que é a mesma pichação que tem na parte de trás. Eu vou mostrar para vocês aí a pichação da parte de trás. Lembra, esse óculos aqui infelizmente já acabou, era até o dia 15, você tinha que pegar um veículo especial lá para o Simeon entregar, mas era somente até o dia 15. Esse carro ainda está no cassino somente até hoje, o Retinue MK2. Se você quiser tentar, tem o método da roleta infinita aqui no canal para você conseguir pegar ainda hoje. Os descontos, 40% de desconto nas garagens e esses descontos que eu vou mostrar para vocês aí agora na tela também, né? 30% de desconto, 30% de desconto, 30%, 30%, 30%, 30%, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%. E eu não recomendo vocês comprarem absolutamente nada agora, fechou? Não compre nada. A Prime vai mudar também, 70% de desconto no Valkyrie, 80% de desconto no Dinka Sugoi acaba hoje. E o que vai chegar amanhã? Vamos lá então. Conforme a Rockstar, Los Santos Turners chega amanhã dia 20 de julho, 4h30 da manhã live aqui no canal. Não perca, pessoal. Meu, tem muita coisa legal que vai chegar. Essa live vai ser gigantesca. O espaço do Car Meeting, do Encontro de Carros, é gigantesco. Então você pode fazer encontro de carros lá dentro, você pode turnar veículos enquanto seus amigos assistem, você pode fazer corridas testes, você pode até ganhar carro apostando na corrida premium. Tem muitas coisas, conforme está falando aqui, você pode apenas ter 50 mil para você conseguir virar um afiliado ou um membro do Car Meeting, do evento de carros. E aí você pode participar de pista de teste, tem três carros já para você testar, um deles você pode acabar ganhando participando do teste. Eu vou mostrar para vocês aí na tela. É esse veículo aí que a Rockstar publicou no tweet dela. Então são desafios de veículos premium. Tem loja de merchandising, estúdio de tatuagem e loja de modificação. Os novos veículos que chegam amanhã são um total de 17, porém a Rockstar disse que vão chegar amanhã já 10. São esses aí que eu estou mostrando para vocês na tela agora. Então vão chegar a 10 veículos. Não gaste seu dinheiro para comprar os veículos. Deixa que eu vou comprar os veículos, vou tornar eles, para vocês verem, caso você tenha algum veículo que você gostou, quanto que você vai gastar. Esse veículo aqui, o Anis Remus, é o veículo de teste que você ganha fazendo o teste ou do Calico ou usando o Euros. Por fim, você já pode ganhar prêmios a partir de hoje, se habilitar para ganhar três camisetas. Você precisa fazer três coisas. Primeiro, entrar no jogo até hoje. Segundo, aí você vai liberar uma camiseta. O segundo, pegar um carro numa sala pública, de rua e vender na Los Santos. Você está habilitado para conseguir outra camiseta. E terceiro, você participar de algum racha pelo menu de interação. Feito isso, a partir do dia 23, você joga a DLC amanhã e a partir do dia 23, em até 72 horas, a Rockstar vai estar liberando direto no seu guarda-roupa. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu fico aguardando vocês. Ainda hoje tem live aqui no canal, a partir das 3h15 da tarde. E tem live de atualização amanhã, 4h30 da manhã. Você não pode ficar de fora dessa. Fechou? Eu espero vocês aqui, então. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Um grande abraço para vocês.